Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem foi falar foi Evan. Vem vindo a mais um episódio de Super Smash Bros. E hoje iremos fazer o Classic Mode. Deixa eu ver como é o personagem mesmo. Vamos escolher o personagem para ver aqui. Coloca um Bowser. Sim, vamos pegar o Bowser. Vamos ver se ele é bom ou não. Vou no estágio da Zelda aqui no Training para mostrar como que ele é. Bem, o Smash dá um choque para frente. Para frente o Smash dá um chute. Tipo um voador. Ele é muito pesadinho, né? Acho que ele vira um casco com o Smash para baixo. Ah não, eu fui pegar. Olha, eu estou contra a Princesa o Pedalete. Para cima ele... Para cima o Smash ele dá um... Uma cascada para cima. Não sei se isso existe, né? Vamos ver. O especial dele é tipo... O Flamel Tower do Charizard. O Flamel Tower do Charizard. O especial para baixo ele dá uma bundada. O especial para cima ele gira que nem um... O casco dele. Ah, ele dá um girado com o casco. Para frente ele dá um agarrão. Vamos ver o especial dele? Vamos ver se mexe. Vem cá, especialzinha. O especial dele virou um gigantesco. Um dinossauro gigantesco. Doce, né? Então tá. Vamos lá. Saindo. E vamos... Para a Pelidia. Vamos ver se eu consigo... Passar o... No Classic Mode. No 7.0. Não, eu vou ter trem... Que duríssimo. Aprestadinho não, cara. Vamos no Classic Mode agora. Bowser. Que bom. Passar a Celular com o Caval da F1. Aquele jogador com o Caval da F1. No seu campeão, vai conseguir... Lárbara está em frente. No seu campeão... Ah, talvez você tem um campeão, qual é que você tem um campeão. Que bom. Que bom... Que bom. Versus Robin Voldemort Cannon. Tô, tô, tô. Ah, peguei dinheiro. Então, Robin... Eu sou o Limitopunk grande. Opa, eu jarei. Jarei aqui. Ah, mas eu sou forte. Ah, não! Alguém pegou a casca de tartaruga. Não, pera. Eu tô vendo um casca de tartaruga. Oh, maldito Choke, velho. Quem que é? Ah, o Limitopunk também? Tá aqui? Não, sai daqui, Limitopunk. Maldito! Acho que eu sou péssimo. Péssimo aqui. Sai. Não, sai daqui. Não, sai daqui. Nossa, o Greninja também. Opa, vem cá, vem. Ah, vem cá pra cima. Oh yeah, oh yeah. Bowser, Bowser. Tira, 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 Bowser. Pegamos o escudinho. Vamos ver se tem mais aqui. Tchau, Greninja. Tchau, Greninja. Vamos atrás do Sonic e Mario. Mario e Sonic. Ah, não. Deveria ter ido atrás da princesa. Tchau, Greninja. Aqui, peguei. Dois troféus. Dois troféus. Aí sim, hein. Vai. Que vontade. Ok, vem cá. Aqui, Capitão. Sai daqui. Sai. Não, cara. Maldito. Maldito, Mario. Ah, ele pegou o Pokémon. Maldário. Ah, Pokébola, Pokébola. Eu quero minha Pokébola também. Não, eu joguei fora o Pokébola. Toma socorro. Ui. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Sai daqui. Não, não. Ah, tá vivo. O que é isso? Ae, tirei o Sonic. O que é isso? Agora a sua foto é o Mario, que é um otário. Ah, tchau Mario. Sou otário. Chupa essa, ô. Opa, pegamos o King Peeple do Punch-Out. King Peeple. E aí, bolinha rosa. E aí, o DJ Kong. Opa, tem uns teams, então vamos pegar aqui. São 3? Então vamos pegar o... Vamos com o vilão. Ah não, é 2. Começamos com 3 contra 3, cara. Tá bom. Vai ser vilão contra as mocinhas. Nossa, que que da... Nossa, vai ser da hora, cara. Espero que o... Maldito! Nossa, ele é explodido! Sai daqui! Sai! Para! Nossa! Sai daqui, Capitão Forro! Ah, você foi um... Maldito! Caralho! Para! Ele já tem um mesmo? Se não, eu vou chamar o... De... Para! 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 Ah, bota aqui, seu... Jigglypuff! Genérico! Não, não tá aqui. Espera aí. Ou seria o... Jigglypuff e a versão genérica do... Começa o amigrinho... Vazinha aqui... Com o... Guardinho. Jigglypuff! 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 Consegui! Pega dois... Peguei dois, peguei um... Graveyard... Graveyard ganhei... Eเรjinha bomba... outputs... Espero não perder! Sim! Não é que... é tão legal que tem uma bomba gigante queijando ali... A... Olha ali! É Pipy, que receio vestido brilhinho. Ok, tá! O que é isso? Sai! Tchau, Sonic. Tchau, Sonic. Tchau, Sonic. Tchau, Sonic. Ih, Alobar. Agora com Mii Fightz. Opa, Mii Fightz. Opa, fightzaita. Todo meio delícia. Tchau, tchau. Não, sai daqui. Ali, Sonic. Vamos lá! Opa! Sai! Opa! Sai! Sai! Oh, eu hate isso! Eu também! Sai daqui! Não! Essa aqui! Não, não, não! Opa! A gente não vai! Não vai! Oh! E aí? 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 Passei! Uhul! Sou Bowser! Bowser é foda! O Bowser é demais! E agora é contra os dois mamões. Duas mamonas. Duas mães. As duas mães. As duas mães. As duas mães. As crazy ainda. Vem cá! Você vai apanhar muito! Seus crazy... As duas mães. As duas mães. As duas mães. Ah, errou! Não, não! Foi dar uma de familiar nesse pra mim. É o Lãozinha! Olha só! Eita rapaz! É o Breakdance! Ah, toma! Ah, caralho! Que da hora, mano! Tô... Tô pilhadão aqui! Vamos respirar essa mão gigantesca! Uhul! Virou um gigante! Gigante de olho só! Maldito gigante de olho só! Morra! Morra! Ah! 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 Tcheto! Como os era? Ah! 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 Ae! Que espinha! Primeira fama! Agora a fama do cachorrinho! Não! Do... O bondo! Sei lá! Opa! A bem anda! Tá achando que é assim? Que é fácil? Que eu vou deixar assim? De boa! Opa! Pera aí! Oi! Para de me morder! Maldito! Desviou do meu poder! Atu aqui de casca! Toma! Aqui de casca! Muito bem Essa doeu, sai daqui Não 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 Maldito Vem pelo menos destruí Agora vem Bowser Bowser Não Maldito Bowser Ele me mandou para a Estratosfera Para o Shadow Bowser, claro Ainda achei Ah não, por favor Que eu consiga destruir rapidinho Essas mãos Magentas Que da outra vez eu fui Viu, viu, viu Foi triste Aham Mas dessa vez eu vou conseguir Oh, só Opa Marido, não Sai Vamo, vamoza Vira a mão em mim Vamo, vamo Vamo, vamo 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Olha! Eu não posso morrer agora! Não! Olha! Consegui! Pelo menos agora contrai o outro! Não! Não fui eu! Cai fora! Eita, rapaz! Quase que eu ia para mim também! Toma! Opa! Espera aí! Calma aí, rapaz! Opa! Opa! Não! Minha área! Morre, engraçado! Sai do perto também! Ae! Consegui! Uhul! Melhorei um pouco! Opa! 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 Pelo menos eu não perdi os negócios aqui dos... Esqueci o nome, mas é tudo bem. Eu esqueci de quase tudo. BOSZER! E agora é bem nos navegamos. Acho que do Bowser é mais fácil. Já que ele é gigantesco aqui. Vamos vir então. É fácil de pegar. Agora ficou mais... Mais ok, porque ficou gigantesco. Solte no céu e faz gigantesco. E aí... Olha quem tá aí! Tá aí, não tem nada! É o irmão Pio Logo. É o irmão Mario! É o irmão Mario! Caripas! E aí, o Mario é as caras. E aí, as caras. Eita! Uhul! Ah não! Não vai ser! Não vai ser, né? Caralho! Vamos! Possível! Espera! Pera, isso tá pronto! Ah... Ahhhh! Ahhhhh! Não, não consegui ainda! Ah, ainda tem esse Não, faltou pouco Nossa, foi quase assim Quase Mas bem pessoal, a gente fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like, adiciona os favoritos Se não é inscrito, se inscreva no canal É, compartilhe nas redes sociais Que você ajuda a divulgar o canal Até mais, valeu Falou, obrigado por assistir mais um vídeo De sobre o perdimento do Brasil aqui no canal Rafael Albreia Até mais Tchau 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 Tchau